O melhor do apresentador é a camisa, só pra registrar. Boa! Aonde? Só pra registrar. Maior torcida do Brasil, hein? Epa! Brasil, meu amigo, fica ali. A galera aqui, a mafia só fica no fundo. A candelinha. Diz eles com as facas moladas. Aqui é a galera dos facas moladas. Vocês que só tem os facas moladas aqui. É, 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 é. Aqui é a faixa ligada. Aqui é o quê, velho? Aqui é pra cá, velho? É. Só voltou. Vai, filho. Dá uma boa aí, né, galera? Tem ideia? Você é onde? Aqui é a área dos facas moladas. É, aqui é a área dos facas moladas. Tirou aqui. Grande confusão. Só consegue. Boa viagem pra todo mundo. Valeu, valeu, valeu. Deu pra melhorar, tô com vocês aí. Vamos nessa.